Estou com medo. Tem que colocar level 3. Level 3, hein, guys. Mas é gostoso de escolher as configurações deste jogo, que ele vai rapidinho. Nossa, dá um prazer. Agora tem... O jogo é bom. Agora tem a... Tem dois bagulhos de fazer, né? Tem lança, tem clava, tem martelo, tem um monte de coisa agora. Aham. Cadê o livro? Ixi, maluco. Deixa eu ver. Vamos aproveitar pra dar uma olhada primeiro. Tem bastante coisa, né? Aqui em cima. Aqui em cima tem clava, tem martelo e tem um negócio esquisito. Parece um machado isso aqui. Nossa, eu quebrei um... Ah, é tipo... Nossa, é... Deixa eu ver um negócio aqui. Handguard. Ah, tá, é uma boi de espada, mano. Então, como que eu vou falar que agora o lingote tá aqui em cima? Não, não tem problema, não. Iron Hammer. Nossa, tem muito problema, assim. Calma, nunca vou acertar aquilo ali. Puta, fiado. Não, pera aqui. Deixa que eu vou... Eu taco em vocês, eu taco em vocês. Ah, tá, é aqui embaixo já tá safe, tá safe. Nossa, eu sei como que eu vou tacar lá. Se liga, Lucas. Eu corto a mão ali daqui. Eu sei como que eu vou tacar lá. O que que é? O cara virou um rei... É, mano. Virou, eu tenho mais coisa agora. Tem mense... Sim, é isso que eu tô falando. Tem esse... Essa... Essa salvaguarda mão aqui. Sim. Tem o martelo e a clava. É... O negócio ainda tá aí em cima, né, Luana? Mano, você se confia na mãe. Tudo escuro? Não é confia na mãe, é mãe. Vai lá. O dos coro ainda tá aí em cima, Luana? Eu vou ficar no metal. Luana, eu confio em você. Vou ficar no couro. Vai, dá. Open. Open. Você vai jogar? Calma. Open the checker. O couro tá aí onde? Eu quero saber onde eu vou jogar. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tá bom, então você joga pra mim aí, Luana. Bora. Vai que é tua, Luana. Errou já, hein? Bom dia, senhorita da net. Joga aqui, metal. Da net. Tá defesa. Eita, porra. Ó, anticristo e cabo. Bora, cadê os coro? Cadê os coro? Ah, tá. Preciso de mais um, metal. Cadê o coro? Tá, filha da ponta. É? Joga aí, joga aí. Vamos lá. Não foi, Luana. Não joga na minha cara, porra. Vai, vai, mais, mais, mais. Joga mais. Foi muito perfeito, velho. Eu não aguentei. As duas espadas tá prontas. Toma. É, toma o couro. Tá, só precisamos do negócio. Manda aí, manda aí. Um anticristo aí, Luana. Só um anticristo. Anticristo e cabo. Não, anticristo e cabo, porra. Mano, é um dos coros sumiu. Eu joguei. Mas sumiu. Bom, sei que tragédia já, porque tá em cima. Meu amor. Eu preciso não apressar de mais uma. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Não, peraí. Falta, 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 falta. É verdade. Tá apressado, tá apressado. Joga em metal. Ah, merda aqui. Toma essa bosta aqui. Toma o couro. É nada que você acertou, Luana. Toma o couro. Alguém recebe. Já recebi, já recebi. Já recebi. Só tá aqui na cara. Gente, vai, bora, 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 bora. Peraí, é um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, sete. Luana, eu conto pra vocês que tá tacando aqui. Vai tacando um bagulho aqui. Nossa, eu peguei o trabalho de condenado nessa bota. Você que diz que gosta de ficar jogando as coisas. Ó, os couro já tá aí pra você, Luana. Espada, machado e lança. Mano, nem fudendo que eu tô acertando lá na forja. Espada, machado e uma lança. Rápido, guys. Rápido, guys. Tem um minuto. Ó, tem uma espada. Pega! Calma, eu tô vendo aqui o que é que eu preciso. Não, não. É eu que tô fazendo aqui. É lança, lança, machado. Eu vou fazer a lança já. Calma lá. Esse daqui precisa do machado. É machado? Não, não. É aquele marretão. É o marretão que precisa. Eu vou fazer. A gente precisa muito... Agora, o gente... Três marretão e uma clava. Tá. Isso. Cadê mais os coisas? Precisa de mais coisas, Luana? O marretão tá aqui. Tá um monte aí no canto. Luana, eu preciso de mais metal. Quinze segundos. Cadê o... Cadê o... A... 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 A cabeça, a cabeça. O... 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 Coisa lá, o... O espinho. Só faltou ele. Só faltou ele. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Acabou. Mano, é muita coisa. Não, não vai embora, senhora. Não, não vai embora, senhora. É três? É três. É três. Alvo. Ó, pelo menos tem um aqui que é simples. Tá. E a gente já tem umas coisas aqui pra botar, eu acho que a gente vai ver. Tem duas espadas, dois machados, dois mãos... Não, é três espadas, dois machados. Tá. Nossa, vai muito metal também. Vamos lá. Ah... O que é isso? Ó, espada a gente já tem aqui. Machado a gente tem também, ó. E lança. Vou botar aqui embaixo. Ih, tem mais gente? Ah, não. Não, tem coisa aqui, ó. Tem coisinha aqui. Tá, mas a gente precisa desse negocinho aqui saindo da espada, tá vendo? Tá, peraí. É a handguard, né? Peraí, eu vou fazer lá em cima. São dois iguais, né? A gente precisa de... Ah, aqui, ó. Cadê os negocinhos de coisa pra gente fazer aqui? Luana, metal! A Luana acertou mesmo o local, mano. Cagado. O que é que falta aí, moreno? Mano, a gente precisa de muito... Urgente, fé... Coisa aqui embaixo, senão a gente não tem cabo. Meu, isso tá uma bagunça. Calma lá. Calma, é que tem muita coisa solta. Eu não sei o que eu preciso fazer. Preciso de mais espada, né? Qual que pediu essa aqui? Foi a da NET. Ó, mais uma espada embaixo. Meu Deus do inferno caindo por lá. Eu preciso de machado. Machado? É. Na mão. A gente vai conseguir. Na mão, machado. Mais um negócio, mais o da NET. E uma espada. Tá. 20 segundos, pros dois. O da NET na mão. A espada eu vou fazer agora. Ela caiu, a Luana caiu aqui. Eu queria estudar. Cadê o da NET? Tá aí no chão. Tá, espada, espada. 9 segundos. Aqui, ó. A espada daí, ó. Qual a que pediu? A da NET. Toma, da NET. Aí, a outra vai ficar sem. É, guys. O que eu ia fazer? Vamos ver, hein? Consertei. Show do moço. Show do moço. Peraí, vamos reorganizar aqui os negócios. Agora tem muito... Boa noite. Bom dia, guys. Tá escutando, Lucas? Tô. Ó, gente. É... Apenas um cabo. A gente só precisa de um cabo. Então, isso é de boa. Opa, vai jogando mais. Vai deixar bastante aqui. Toma aí. Puta que pariu. É... Opa. Tchum. Tchum. Acho que passou. Não. Caralho. Você jogou e acertou, você viu? Dá pra deixar lá? Aí é foda, hein, Luana. Tome. Ah, você jogou e acertou. Se der pra deixar lá, então... Eu não preciso, tecnicamente, que você fique aí embaixo. Verdade, verdade. Eu só preciso... Só preciso aqui. Já faz aí. Um cabo só. Um cabinho só. Espada. Falta uma clava e um martelão. Aí eu preciso de uma clava e um martelão. Tá. Tá na mão em alguns segundos. O martelão tá na mão. Cadê meu material? Por que que não foi? Não sei. E a clava também tá na mão. Luana, eu preciso do... A clava também tá na mão. Do negócio. Preciso só do cabo, Luana. Caiu no chão. Tá aí. Tá. É... Isso aqui é aqui embaixo. É o martelão aqui embaixo. Martelão e a espada em cima. Ah, tem que mirar na borda. Tome. Perfeito. Vamos lá. Eu pego o martelão. Toma mais aí. Toma mais aí. Mais aí. Acho que já tá bom de negócio de cabo, né? Tá. Deixa eu ver as coisas. Eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. É, eu preciso de uma cruz e um... Um cabo só. Uma cruz e um cabo. Vai muito metal aqui, calma. Puta que pariu. Vamos ajudar a fazer isso. Não, foi porquê. Eu acho que tem que pular pra passar o negócio. Pular pra passar o negócio. Ele já enxuguiu, né? Ele não passa. Já tá bom de cara. Mano, tem muito escuro aqui, mano. Boa. Eu só preciso de uma lança, uma espada e uma clava agora. Só? É. Vou tá fazendo agora. Depois eu preciso de uma lança, uma clava, um martelo e um machado. Uma espada e uma clava. Vou fazer isso aqui primeiro, calma. Vai, com a 30 segundos pra fazer, mano. Não, relaxa, vou fazer. Bora lá, bora lá. A clava tá aí, ó. Nasce no chão. Boa. Uma espada. Fica aqui embaixo. E a lança. Obrigado. A espada fica na direita. O que mais precisa? Agora você olha aí pra ver qual que é a outra. Eu tô jogando, Lucas. Tá. O Hugo. Toma. Apesar de uma lança, martelo, machado e clava. Meu Deus do céu. Acho que essa aqui a gente não vai conseguir, gente. 15 segundos. Olha, uma lança. Que isso? O cara quer... Não, não. Quer um pau pra toda hora. 15 segundos a gente não vai conseguir, mano. Toma. Não vai dar tempo. Não, não deu. Luana até morreu aqui. Olha que colinho. Mano, é muita coisa pra fazer. Três, hein, galera. Ó, toma. 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 É, lança... Tem uma lança aí no chão, cara. Tem aquele açoite e o machado. Lança, açoite e machado. Cadê a lança? Lança tá aí no chão. Aonde? Caramba. Achei. Nossa, tá muito escondido, mano. É, lança... É, lança... É, lança... Açoite e machado. Açoite aqui é o negocinho de mão? Yeah! Tá. Tá aí no chão. Vou fazer o machado que eu preciso pegar ferro. É, só preciso dele. Aí eu... Aí depois eu vou precisar de uma... De uma espada? É, uma espada. Joga ela pra cima pra mim, matando o material. Obrigado. Tô te jogando. É o machado que você precisa? Isso. Machado e espada depois, hein? Tá. Obrigado. Quem pediu isso aqui? Mais um, mais um, mais um. Cooper... Cooper. Toma Cooper. Eu jogo se precisar. Eu só preciso de uma espada agora. Espada tá aqui, ó. Na mão. O que que você vai usar? Isso aqui foi o... Pepo. O que que mais você vai usar? O que que 80%? Espada e machadão. Espada e machadão. Não sei. Dá tempo de eu fazer. Dá tempo de eu fazer. Relaxa. Espada e machadão não. Espada e martelo. 30 segundos. Bora, bora, bora. Tá. Se precisar jogar aqui, eu jogo pra você. Martelo tá na mão. Boa? E a espada é essa aí. Martelo é aonde? Martelo é embaixo. Espada é. Espada é em cima. Cadê a espada? Peguei. No chão. Boa. Tomem. Opa! Conseguimos! É gol! Conseguimos! Parabéns! É assim que profissionais fazem. Ó, 18 materiais refinados. Que que é? Caralho! Que que é isso? Que que é Gater... Gater... Que que é isso? Gater... É. I don't know. É o pegador de materiais. Porque eu joguei 38... Você jogou 38 bagulho. Tinha que ter zoom nesse jogo, porque eu não consegui enxergar pra ter esse papel. Tem zoom, é o scroll. É nada. Eu tô sofrendo a tona. É mentira. Não é o scroll. É mentira. Isso tá mentindo para mim. Já estão no meu posto. Ih, cara, é verdade. Não, scroll não é não. É o scroll, é só você botar... Você botar o... Girar pra frente, cara. Não, você gira pra frente. Ah, tá. Eu quero apertar. Não, melhor que a gente vai quentinho. Pode abrir aí para a gente fracassar de novo? Pode. A gente fracassar de novo é foda. Eu não sei vocês, mas eu acho que foi culpa do Lucas. Eu também acho. Tá, aí a gente precisa de... Um negócio e extensão. Um cabo e extensão. Um machado. Um machado, eu acho. E um machado. Duas extensão, um cabo e um machado. Deixa eu jogar para você aí, mano. O que você... Você morreu. Então, eu fui acertado. E não foi nem. E não foi... E acho que não foi. Vai rápido. Tá. Machado aí. Extensão, extensão agora. Extensão e o cabo. Extensão e o cabo. Vou botar o machado aqui. Extensão. A régua precisa? Não. Entregaram sem extensão. Seram duas. Eu não tenho três extensão. Eram de uma só. Não era. Ah, era duas? Era duas. Eu não tinha visto. Tá, vamos lá. São três, hein, guys? Um martelo, dois martelos e um... Um martelo e duas extensões. Calma. Não, já peguei, já. Pode deixar. Pode deixar a gente pôr no teu mesmo. Tá bom. Então, você joga pra mim e fala que eu preciso montar. Tá. É dois martelos e dois heavy guards. Eu jogo... Eu jogo os ligotes pra você. Vai lá. Ah, beleza. Eu preciso de couro. Ah! Corre! Tu jogou um negócio lá. Vai lá, porra. Vai lá. Vou jogar couro. Vou te jogar couro. Calma lá. Tome couro. Martelo. Um martelo. Um martelo. Duas extensões e um martelo. Um martelo. Um negócio. Jogou tudo aí já. Agora eu só preciso do martelo. Martelo. Tá aí no chão já. Um monte. Eu preciso de mais um couro. 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 Mas chegou mais um, viu, galera? Toma aí. Já tá tudo na mão lá embaixo. Que que é? Que que é pra fazer? É... Uma... Uma extensão com uma lança e o... Ah, tá. Extensão com o negócio e o martelo. Eu preciso de couro. O que que pediu isso aqui? Foi o York. Tiago York? Ah, ele... Tá aí no chão. Tem alguma coisa acabando. Alguém... O cara não vai poder... Vai lá. Gente, já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Não tem o que fazer. Ah, eu tentei. É... Duas extensões. Um negocinho. Um Iron Rain. E um machado. O machado tá lá já. Beleza. Deixa eu fazer cura aqui pra Luana. Mas precisa de duas extensões. Boa. E um machado, né? É só isso? Não, precisa de um negócio. Do que? De um... Um bagulhinho. Aqui. Já tem. Tá aí na mão aí também. Tome. Tem mais dois, tá. Tem mais ainda. Os últimos dois, hein? Os últimos dois, hein? Para ir a dizer a... Tem um que é a... Os dois é grandão. Dá tempo. Toma, ó. É... Eu preciso de três cores. Opções, três clavas e o negócio. Vocês veem aí. Eu vou jogar os curos. É... Cinco clavas e um bagulho de guarda-mão lá. É tudo isso lá daqui. Então é... Um... Dois... Três... Os curos tá tudo aí já. O que eu preciso de fazer? É... Handguard. Cinco... Duas clavas. A Luana joga pra mim. Clava tá aqui. Perfeito. O que eu preciso? Três coisas e um negócio. O negócio tem aqui já. Eu só preciso das três coisinhas agora. Tá. Usar uma extensão e dois negócios. É cinco desse, mano, que você precisa. É cinco clavas e um guarda-mão, né? Isso aí. O guarda-mão tá aí. Vamos fazer cinco clavas. Eu joguei os ligotes pra você, viu? Aqui, ó. Tudo isso lá de cara. Não, o guarda-mão já tem. Ah, tá. É cinco dessa, mano. É cinco? É três dessa... É, cinco dessa. Tem três aqui. Mais uma. Quatro. Cinco com essa aqui. Quem pediu pra três? Foi o Twitch. Foi o Twitch. Me contrata. Me contrata. Aí, o que é essa aqui? É uma extensão e dois negócios. Tá, tem dois já. Aí, já. Deixa eu fazer um design bonito pro cara. Tome. Aí, ó. Bão demais. A gente é os três dessa porra, viado. Brinca. Os melhores jogadores já feitos. Sim. Na face D. O Twitch contrata nós. Tem cinco minutos. Nossa senhora. Agora tem... Tem... Nossa, tem cobre. É, não. Tem mais coisa agora? Agora tem outros tipos de metais. Tem três metais. Eu vou chorar. Também tem a cidade agora. Tem o próximo nível que é a cidade. Eu quero chorar. Gente. Meu Deus. Pronto. Ó, deu tempo, hein? Deu tempo, hein? Boa. Super. Tá. É a mesma coisa. Fua do mesmo jeito. Ah! Que que é isso? Isso que é... Olha só que legal! O que é? Quando você junta o ferro com o cobre, dá um material novo. Dá o pofadesium. Liga aí. É um negócio vermelho. Ah, pronto. Calma. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu acho louco que se chegar bem perto do Lucas dá pra ver o rosto da personagem. Sai daqui. Meu Deus, que entraumatizada. Tá, deixa eu ver. Cadê o livro, hein? Vai me ler. Nossa. Nossa. Tá. Temos Iron e Cooper agora. Tá. Beleza. Ah, e tem uma espada esquisita agora. A Cooper, ela é diferente. Tá. Não muda nada. Só muda o que é o material. Seu anjo já... Ah, beleza. Ele vai ficar vermelho. Que é o bofadesium. Ah, tem veneno. Tem veneno aqui. Eu tenho que lembrar disso. Bofadesium. Tá. Aquilo ali, ó. Aquilo ali. O ruim é que eu não vou poder tacar aleatoriamente sem saber... Sim. É legal deixar isso aqui pra vocês. Mano, em todas as áreas tem veneno. Eu tô preocupada por isso. Eu quebrei. Eu piso todo neles. É veneno, né? Tanto faz. Ninguém liga pro veneno, na verdade. Não, é que ele vai te deparar a ser um bicho. Tem veneno, né? Tá, comece aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu me matar. Deixa eu me matar. Eu vou fazer alguns metais já, porque geralmente vem metais. Ah, beleza. Esse é o outro mesmo. É só você contar de dois em dois. Bora. Tá, mas deixa eu ver qual que é a ordem primeiro, né? Senão eu vou ficar fazendo a toa. Vê aí. Aprende aí as coisas. Eu só vou recepcionar. Bom dia, senhor Paplet. O que você quer? Olha que clique aí, gai. Está, Cooper. Os dois de Cooper. Os dois de Cooper. Pra quem não entendeu essa referência aí, ó. Toda quinta, oito da noite. Mistério do Nonoé. Ah, achei que beijo. Tô, cara. O homem sobrado. O meio chama, né? Cara, é o próprio meio chama. Seu trampo ainda, cara. Nem o meu. Exatamente. Mas eu participei. Machadinho na mão. Tome. E... Boa. A lança eu vou fazer já já. Só já preparar aqui o machadinho. A lança está aí na mão. Vou subir lá para a minha base. Boa. Tome, senhor Paplet. Bom dia, senhora Bruno. Senhora Bruno. Gente, é um negócio vermelho. É muita coisa que eles vão precisar, mano. Não, relaxa. O negócio vermelho não é tão difícil. Calma, Elana. O nome da senhora é Bruno, mano. Calma, Elana. Não me confunde. Nossa senhora. É foda. Essa senhora, Bruno. Calma, eu tenho que ver se está saindo do jeito certo. Não está, não, olha. Não foi eu que taquei. Tá. São quantos bagulho vermelho? Três, né? Confirma aí pra mim rapidinho. Porque tinha um ferro jogado aqui. É, porque não era... Não, eu estou jogando lá embaixo porque é mais fácil. Lona, deixa eu jogar. Deixa que eu jogue. Deixa que eu jogue. O que você jogou lá? I need now. I need you, I need you right now. As coisas eu já tenho aqui. Só faltam as coisas, mano. Aí, saiu dois vermelhos. Eu preciso de três vermelhos. Só um momento. Ó, já tem dois ali em cima. Dois machados e uma lança, né? Já tem dois ali em cima. Já tem dois ali em cima. É que um caiu pra fora, mas dá pra fazer aqui. Trinta segundos, trinta segundos. Aonde você mira pra entrar esse couro? É aqui, ó. Você segura, mira um pouco ali em cima e pula. Uma lança e dois machados tá vindo. Pode parar. Um machado. Tá acabando o tempo. Dois machados. Ô, meu Deus. Dois machados tá na mão. Eu vou lá em cima de novo. Boa. Tô na senhora Bruno. Senhora Bruno. Olá, senhor da NET e Pabletes. De novo você, Pabletes. Tá, vermelho. E galera, aí ó. É que o Pablo que assina. Um vermelho só. É, um vermelho só. Um vermelho só. Ele tá aqui fazendo pra família toda, né, mano? O Pablo vai ficar bem armado. Toma. Ah, eu coloquei o cabo errado. Coloquei o cabo errado. Eu não da frente. Uma espada e uma clava de... Isso aí. Tô pensando no negócio de vermelho aqui, ó. Toma aí. Negócio em vermelho. Negócio de ferro. Negócio em vermelho. É que nem tudo é aqui. Calma, só um momento. Eu tô jogando aí só por garantia pra você pegar, mano. 40 segundos. Tá, a lança tá aí. E a espada eu vou fazer. Onde que ela é? A espada... I need right now. Tá, a espada tá aí. Quem pediu isso aqui foi o... Eu vou precisar de cobre agora. Pabletes. Toma, Pabletes. Pabletes. Deu cobre. Vamos, guys. Vamos, guys. Cobre tá lá em cima. Eu joguei um cobre lá em cima. Tá. É, senhor Danete. É uma mulher careca. Joga aí. Tá, onde que é? É aqui do lado. Mais uma lança. A lança. Não é uma lança, é uma clava. 10 segundos. É uma clava. Ainda bem que eu vi. Corre. Corre. Toma. Nossa senhora. Ainda bem que eu li isso. Pabletes, você de novo. Calma. Dois vermelhos. Quatro vermelhos, tá. Nossa senhora. Calma aí. Deixa eu já destacar as coisas aí, Luana. Eu errei um já, né? Pronto. Já joguei um monte de coisa aí, Luana. Pra você fazer os equipamentos. Pronto. Senhores, vocês se aceitam um cafezinho, uma água. Não, então vai tomar nos seus cus. Que isso. A agressividade da pessoa. Toma aí. Obrigado. Eu vou precisar de duas lanças, uma espada e uma guarda-mão. Cadê os bagulhos? Tá aqui. Cara, é, Luana deixou tudo prontinho. Valeu. É lança? É lança. Balança. Relaxa que eu decorei. Relaxa que eu decorei. Balança, balança. Tem guarda-mão. Tem certeza que é lança? Sim, com certeza. Eu não consigo botar uma lança aqui embaixo. Aqui embaixo. Calma. Tá desmontado errado, então. Aqui, ó. Tá aí na mão. Todos os materiais de metal. O que que pediu isso aqui? Pabletes. Pabletes. Tomei. Aqui é uma coisa errada, mas tá bom. Como tava bugado, não sei. Machadinho. Vai, guys. É uma espada, guarda-mão. É uma espada, bagulho e guarda-mão. Guarda-mão vermelho e o machado. Isso. Machado embaixo. Boa. Yes. Mano. Oh, God. A gente é muito bom, mano. A gente é muito bom, meu Deus do céu. Olha, agora foi o Lucas, ó. Tchum, tchum. O que mais jogou? Também? Não, a Luana nem se apareceu ali, ó. Fui eu e o Lucas vendo tudo. Eu refinei, eu craftei, eu joguei material, eu fiz tudo. Eu sei que eu fiz. Eu fiz a minha parte. Eu recebi, todo mundo deu um cafezinho. Eita, porra, que que é isso? Meu Deus. Nossa Senhora. Gente, então o chefe mudou as coisas aqui. Ó, os caras nadando. Meu Deus, o que aconteceu? Eu já fiz tudo. Os caras não estão fazendo. É brincadeira. Se liga, se liga, chega aí, Lucas. Calma aí, já vou, só astutinho. Calma, vamos aprender onde é o negócio. Vem cá, vem cá, vem cá. Se liga, chega aí, chega aí. Olha pra mim. Olha aqui embaixo. Tô olhando. Ah não. Pula aqui. Aqui onde? Pula aqui, ó. Pula aqui. Ali, ó. Pula ali. Ah não. É muito desventajado. Calma, cadê o livro? O meu Deus. Cadê o livro? Não tem livro. Livros são para o cheiro. Não, tem livro sim. Aqui é o senhor, não tem um negócio do escuro. Meu Deus, eu vou me jogar. Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Não é as mesmas coisas. A única diferença são os lugares. É, então, vem aqui onde começa o jogo. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Aham. Hello, bitch. Ah não. Nem futeiro. Não. Calma, deixa eu ir. Não, eu morri. Tá, eu só abrir aqui. Ah, o metal é... Eu vou acertar. A gente pode jogar um monte de coisa. Porra. Tá, dá pra mim acertar, só que eu vou ter que vir um pouquinho para fora. Mas dá pra fazer. Ah, Lucas, dá pra fazer uma estratégia interessante. Se liga, ó. Você sobe por aqui, né? Você sobe pelo bagulho. Ai, ai, eu preciso correr pra lá. Você pega, joga as coisas pra lá. E desce por aqui, ó. Tudo e corre. Não, ao invés do que tu é aqui, ó. Pá. Aí o tempo pra você descer isso aí, é o tempo de você levantar e fazer. É verdade. São pontos? Mano, dá pra passar por cima também aqui, ó. Ó, pera. Deixa eu fazer parkour. 2 segundos. Eita. O negócio do couro é aqui comigo. Parkour. Alô, lançou no parkour, velho. Onde é que faz o couro? Onde é que faz o couro? Onde é que faz o couro? Mas eu vou ter que fazer parkour. Agora que eu vi que eu preciso fazer parkour pra você. Não, não quer dizer que, tipo, a gente não precisa necessariamente... O couro é aqui, ó. A couro é aqui fora. A gente necessariamente não precisa fazer as mesmas funções. Só quer dizer que, tipo, a gente... Puta. Tá, calma. A gente tem que analisar primeiro qual que é o percurso. Ai, eu morri. Mas eu vou dizer pra vocês que tá uma bosta, hein. O que que é isso aqui? Ah, tá. É o bobo de couro aqui pra fazer os negócios de couro aqui embaixo. Ô, deixa eu testar um bagulho. Ai, gente, que dia bonito da filareira. Uma ideia minha. Eu não sei se isso aqui funciona só... Isso aqui só parece fofo. Parece que se cair aqui em cima não dá dano. Coloca aí pra me ver. Ai, filho da puta. Coloca aí pra me ver. Eu vou pular. Não, calma aí, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Vamos ter que pular. Pula aqui, ó. Aqui embaixo. Onde que tá? Calma que eu vou ver. Aqui. É, é fofinho. É fofinho mesmo. Só que eu errei. E dá de pula. Nossa, pera. Agora eu fiquei infeliz. Agora... Nossa senhora. Tem dois, pera. Tem dois. É que você tem que apertar espaço pra pular. Calma. Eu preciso de um aqui comigo. Eu preciso de um aqui comigo. É aqui mesmo que eu preciso. É de CPI, né? É aqui mesmo que eu preciso. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Isso aí pode deixar aí. Nossa, que felicidade esse mapa namorando. Eu vou usar... Vou usar esse aqui pra vir pra cá fazer meus bagulhos. Mano. Ah, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui pra fazer o negócio. Aqui, ó. Ô, Murilo. Desse aqui, desse aqui, desse aqui. Aqui, ó. Tem um couro aqui na frente. Você pega o couro, pula aqui pra cima e você já faz aqui, ó. Sim. Eu pensei nisso. Aí, se eu precisar, ó, eu faço isso aqui, ó. Venho. Pula aqui, ó. E venho pra cá pra esse daqui. Calma que eu não tenho habilidade. Dez segundos. Mano, olha isso. Pera aí. Olha aqui. Calma. Vai lá na... A estratégia do Lucas. Vai lá na fornalha. Vai na fornalha. Vai na fornalha. Cara, muito surpreso, tá ligado? Ah, lá na fornalha. Red Dead Redemption 2, isso aqui. Ah. Tá vendo que eu tô aqui em cima, né? Se eu precisar fazer metal. Olha esse parkour. Gente, eu buguei. Oh. Oh, é muito rápido. Pera, o que você fez? Pra você voltar, faz isso aqui, ó. Pega o elevador e volta. O que você fez? Olha aqui. Fica aí na fornalha, Luane. Olha pra... Olha isso aí, ó. É, não é isso aí, não. É isso aqui, ó. Tá olhando aqui, ó. Caralho, mas você tem que ser um mestre ninja, né? Ah, mas eu cheguei todas as vezes, né? Mas se liga, se liga nessa aqui, ó. Se liga nessa estratégia aqui, ó. Nesse estrategi. Vamos ver qual é mais rápido. Vamos ver qual é mais rápido. Eu cheguei mais rápido aqui. Se liga, se liga. Eu preciso fazer um negócio, ó. Pá. Apertei, certo? Aí eu corri. Aqui. Fiz os bagulho. Peguei. Nossa, ó. Demontei isso aqui. Super, super. Vim pra cá, vim pra cá e vim pra cá. Vai. Ó. Assim, toda vez que você usar, você abaixa, tá? Sim. Exatamente. Eu só preciso dos coros, mano. Calma aí. Só deixa eu... Os coros logo no início. Não, não. Eu manjo, eu manjo. Eu só preciso ter uma estratégia pra mim, ó. Tipo, pega e taca aqui, ó. E joga. Vem aqui, faço aqui. Vem aqui, pego ali, vem aqui e faço aqui. Beleza. Tranquilo. Tá, beleza. Já peguei onde é que eu vou fazer. Então, você não precisa mais cuidar dos coros pra mim, Luana. Ou seja, a gente vai ganhar três estrelas fácil aqui. Eu já sei o que eu vou fazer com os metal. Pode deixar. Não, eu ia falar que eu posso auxiliar tracando os metal aqui. Porque o meu coro não tem como eu ficar aí de novo. O que a Luana pode fazer? Lucas, você pode tacar os negócios lá pra ela. Certo. Ela pega ali. E joga lá dentro. Pega ali de cima. Faz os negócios ali, que tem coisa pra fazer ali, né? E joga pra cá. Com a força aqui. Então, faz o seguinte, Luana. Eu jogo aqui pro Doni isso aqui, ó. Eu jogo pra você os metal e você joga eles dentro da fornada. Tá ficando dando a volta. Sim. Já pra fazer os metal. Aqui a gente faz martelo, clava e bagulho de espada. Certo. Lá, deixa eu ver. É que é preciso da play, mas eu queria testar se o item também pula nesse bagulho. Acho que não. Mas a gente, essa aqui é o teste. Essa aqui é o teste. Não se apeguem muito ao... Ah, eu vou zerar esse teste. Eu preciso de jogar no CS, fazendo esse parkour aqui. Mano, o joguinho é muito bom pra você de graça, velho. Eu tô indignado. Se você tiver pulando e apertar o shift no meio do seu pulo, você sai correndo. Aham. Sério? Aham. 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 Que legal. Ele só pega um puta teste, mano. Nossa. Dá um ligue aqui no parkour. Dá um ligue aqui no parkour. É. Pra ir pra lá, né? Ao invés de dar a volta aqui, ó. Você geralmente tem que vir aqui pra fazer isso aqui, né? Sim. Isso. Calma. Agora é só fazer isso aqui, ó. Nossa, mó trampo. Pior que é, hein? Pior que é, hein? Dá pra pular aqui direto? Ah, dá pra pular direto, carguei. Não, não. Dá pra pular direto. Mano, as escadas são de enfeite. Sinceramente. Não. Eu não vou usar escada nesse jogo. Eu fiquei preso! Que que aconteceu? Eu quebrei um negócio. Eu quebrei um negócio. Ai, que da hora, gente. Se liga. Deixa eu mostrar um bagulho da interessante pra vocês, ó. Onde você tá? Se liga, ó. Perdi você. Tá vendo? Se a gente ficar aqui, ó. A gente não cai. Ai, eu caí. A gente cai, ó. É, eu acabei de cair. Eu fui lá pra baixo. Passou reto. Mano, que jogo bom pra ser de graça, meu Deus do céu. É, eu tô indignada com isso. É a segunda vez que vocês falam isso. Um falou a mesma coisa. É, o Lucas me copiando. Oh, na moral, vamos conversar pra dar a merda. Só falta eu. Nossa, que jogo bom pra ser de graça, meu Deus do céu. Você é muito crítica no jogo. A gente vai criticar o jogo daqui a pouco. Só por causa de algum bug. Vamos não. Que jogo merda. Fica aí, filho da... Olha que jogo merda. Fica aí, Luana. Fica aí. Abre lá. Abre. Bom dia, senhores. Refecciona. 8. Acabou mudando um pouquinho a arquitetura aqui. Já joga aí os metal. Joga os metal. Tá, pera. Deixa eu ver o que é vermelho. É vermelho. Tá. Deixa eu botar aqui. Dois vermelhos. Dois vermelhos. Onde é que faz escuro? Eu não cheguei a ver isso. Olha lá. Olha ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Tá, tá, tá. Nossa, tá, tá, tá. Menos mal, menos mal. Oh, meu Deus. Nossa, a musiquinha mudou. O que eu preciso? De um cavão. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ninguém me zoa que eu tô acertando. Já, já tá pronto aqui, guys. Agora só falta os negócios de vocês. Que pô é essa aqui no meio? É um bagulho. Já aqui. Já aqui. Já aqui. A gente mudou. É que a gente faz um bom trabalho. A gente ganhou muito dinheiro, sabe? Não tem aqui. Lula virou presidente, mano. Deu pra mudar tudo, cara. Nossa, cala a boca. Não falo isso desse negócio, não. Zuei ele aí agora, vai. Eu acho que eu errei. Manda, manda. Ah, você não errou não? Eu errei. Ela errou, errou de novo. Calma, pode deixar. Gente, mas nem é isso. Eu tava procurando onde que era, só que eu apertei o botão errado. Joga o metal aí. Tá, faz aí, faz aí. É isso? Ih, caiu pra longe. Não é isso, gente. Não é isso que... Eu sei, só que... Tá com o negócio. Gente, é, perdemos já. Vocês querem reiniciar aqui. Eu quero reiniciar. Meu Deus, eu errei três vezes. Mano. Você viu como que é horrível? Reiniciar aí, host, na moral. É, senhor Danater, desculpa. Ah, nem precisou fazer nada, né? Já reiniciou sozinho. É foda. Fui eu. É foda, guys. É foda. Calma, a gente planejou tanto pra dar merda no final. Ah, mano, é que é difícil. A gente só deu ruim porque fizeram errado. Aquilo lá, Luana, que você tentou fazer, era uma clava. Eu sei que eu tô tentando achar onde que era o guarda. Cadê o guarda? Só pra eu saber. É aqui, ó. Não, não é aqui. Onde que é? Guarda? O que que é guarda? Tem um negócio da guarda que era pra fazer, que era o quadradinho. Ah, é lá perto da... Junto com a clava também. Não, era um quadradinho. Era diferente, era um quadradinho, não era nada. Ah. Calma, cadê o livro pra me achar esses quadradinhos que agora eu fiquei confuso? Era um quadradinho e eu fiquei muito indignada porque eu não sabia o que que era aquilo. É uma clava, acabei de falar. É uma clava desse minério. Cada minério tem uma estrutura diferente de material. Ah. Cadê a minha cama lá embaixo? Pode abrir, pode abrir, guys. Pode abrir. Calma, coloca a minha cama lá embaixo. O cara vai dormir no meio do expediente. Ah, mano. Eu quero que se foda. Eu vou me queimar. Ah, tá aqui, ó. Coloca lá. Isso aí, mano. Deixa eu só fazer o teste. Pô, calma aí, Lucão. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Vem cá, vem cá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não, tô sério. Testar um negócio aqui, Lucas, rapidinho. Sobe aqui, sobe aqui, rapidão. Isso, eu tiro de costas assim. Eita, porra. Tá bem, hein? Você viu? Pera, qual que é a cor da minha calça? Deixa eu ver, vira aí, rapidinho. É marrom pra esconder essa cagada aí. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui pra mim ver. Rapaz do céu, eu também... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, porra. Que ferramenta é essa aqui? É a funcância? Mas que tipo de ferramenta é essa que eu nunca usei? Tá ligando aqui na minha, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, todo mundo... Tava dançando, gente. Ah, eu vou abrir essa porra então, ninguém liguei pra mim. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Roubei o trabalho do Lucas. Não, sai daqui, vai pra lá. Opa, bondinha. Eu taco melhor que ele, hein. Ué, essa aqui é bem simples, guys. É simples, né? Passou com certeza ele no arco. Pronto. Pronto. Coloca no elevador e joga pra cima. Malanço, malanço é mais fácil. Isso aí. Coloca no elevador e joga pra cima. Já tá, já tá ok aqui, guys. Oi. Se estiver pronto, vocês me avisem aí que eu tô fazendo o curo. Ô, Lucas, vai tacando um monte de minério, deixa aqui embaixo pra mim. Tá. Isso é muito bonito, parece o Saitama. Boa. Eu senti que alguma coisa acertou o Murilo. Eu escutei um tofo. É, gente, fizeram errado, viu? Não é uma lança, não. É o quê? É... É uma clava, tá? É um negócio, é uma clava aí. Nossa, é muito parecido. 30 segundos. Não dá tempo de fazer aí. Faz uma barra aí e lança lá pra cima. É, essa aí tamo. Desculpa. Ele tirou aqui. Eu lancei lá pra cima, não sei se alguém pegou. Ah, pegou sim. Tá aqui, ó. Tá no chão. Fizeram, fizeram, fizeram. Aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Boa. Toma, sai, toma. Opa. Bom dia, senhores. Toma aí, guys. Ih, e um ainda é narrado, hein, gente. Tá. É... Dois de metal vermelho e um... Ah, esse aqui é bem simples. Dois de metal vermelho e um metal... Normal, de ferro. Faz aí pra mim. Duas barras vermelhas e uma barra de normal. Vou precisar de um bagulho, mano. Calma que eu passei reto. Pronto. Tá bom, tô jogando lá. É... Dois. Dois de metal vermelho e um... E um de ferro normal. Joga lá pra mim lá em cima no elevador que eu passo. Precisa aqui do outro. Tá. Precisa do... Dois de metal vermelho. Três de metal... Não. É... Dois de metal vermelho e dois de... Ferro normal. Deixa eu olhar. Não, tô... Gente, gente, já tá tudo aqui agora. Fala isso. Só faz isso. Metal vermelho e ferro normal. Mais ferro. Eu preciso de um ferrinho normal. Dois, 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 dois. Dois, dois. Senhores... Vocês assistam um café? Só pra esperar um pouquinho aqui. Vocês sabem como que é, né? Sabe como é que... Luana, não tá subindo aqui, Luana. O que que tá acontecendo? Ai. Gente, eu preciso de um negocinho aqui. É bem simples o do Techman. Ó, eu ganhei o machado. Tá certo. Precisa de um machado? Tem o que é machado. Precisa de um machado vermelho, né? É. Tem o que é um machado normal. Não. Não, não tem o machado vermelho. É o machado vermelho. Lucas. Nossa senhora. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Do John. Toma. Machado vermelho. Machado vermelho. Mano. Como que a gente não conseguiu fazer esse? Era um negócio normal. Era um negócio normal. Meu Deus. Ô Murilo, você vai ter que sair daí, hein? Eu? Toma. Toma aqui. 10 negocinho. Eu vou lá então. Vai tomar outro aqui, ó. Vermelhinho. E toma aqui mais outro. Pronto. Um, dois, três metal. Tô culpada. Não vai dar não. Um negócio normal. Três negócio normal. Eu tenho que tá tudo pronto já aqui, gente. Só pra fazer. O machado vermelho. Mais ferro, mais ferro, mais ferro. Eu preciso de uma lança normal também. Ô meu amigo. Nossa, normal. Vocês jogaram pra mim, não jogaram? Ou não? Não. Não, só foi o machado. Eu preciso de mais um negocinho. Filho da puta. Que isso? Que agressividade. É porque o negócio bateu na almofadinha do Lucas. É, tá. Todo metal tá subindo. Opa, dá pra fazer um. Calma aí. Quem que pediu isso aqui? Raven. Toma Raven. Pronto. É, lança. Lança. E o martelo. Lança e martelo. Agora mesmo. Mentira. Não teve coisa. Mas pressa, pressa, galera. A gente tem que fazer um negócio bonitinho aqui pro cliente. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Lança tá aí. Cadê? Olha o martelo aí, Lana. Pega aí. Nossa, mano. Ainda bem que eu vi. Sua lança tinha bugado, tá? Cuidado aí na hora de jogar. Olha o martelo aí. Eu joguei. Cadê ele? Não, eu joguei pro Lana fazer. Falta ele só. Aí, ó. Pronto. Bora lá, guys. Tamo indo bem. Últimas ordens. É só um cara. Eu tô ocupada. Tô ocupada. Ó. Ah, dois. Beleza. Eu vou bater nele. Ok. É, preciso sair de um. Tá. Boa. Tô de mais um. Tchau. O que você tá fazendo aqui? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tô... Tô cuidando dos negócios aqui. Opa, lança. Mas eu preciso de uma... Nossa, é quatro coisas, tá? Só pra dizer. Eu preciso de um engote que eu esqueci. Pega aí um coro. Obrigado. É esse negocinho aqui. Sabe aquele negócio que vai embaixo da espada? É esse que eu preciso agora. Então eu vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Tá. Vai tá na mão em alguns segundos. Minutinho. Tão, 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 tão. Precisou de uma clava. Precisava de dois desse. Um vermelho e um prata. Normal. Não pegou, não. Tô maluco. Oh, filho da puta. O que que precisa? 40 segundos, guys. Uma clava? É... Clava e um negócio de hoje. Bagulho de mão. 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 Oh, meu Deus. Boa. Vou ter que fazer metal. Aí dá pra colocar aqui. Né? Deixa eu ver. Isso aí. Agora eu só preciso de um bagulho de mão e uma clava. Tá aqui. E uma lança vermelha. A lança vermelha já tá aqui. Eu só preciso do bagulho de mão. Bagulho de mão. Bagulho de mão de ferro. Agora. Tá lá em cima. Rapaz, esse foi mito que eu vou engordar. Ei, bebê. Desce aqui, Lona. Desce aqui, Lona. Ai. Aí, aí. Tá bom, tá bom. Deus, você podia ter jogado em outro lugar. Você jogou bem onde tava o bagulho, mano. Jesus. Nossa senhora. Ainda me deu. Mas deu certo, deu certo. Mano, vocês acham que tá bom a configuração assim? Não, tá bom. A gente vai arrumando qualquer coisa, cara. Tá da hora, tá da hora. Tá da hora. Nossa, deram 10 minutos. Ai, eu vou tirar essa blusa. Tá me dando calor. Gente. Tá no level 6, mano. Só no level 6. Que 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 é isso, mano? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Ou eu vou colocar alguma coisa mais feia na minha cabeça. Pronto. Deixa eu ver o que tem, não. Deixa eu achar pra ver se tem... Ah, não dá tempo. Eu ia comprar alguma coisa. Que isso? Ah, pronto. Agora tem cor diferenciada. Agora tem cor diferenciada. Não, 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 não. Agora tem cor diferenciada. Calma. Vamos ter calma. Os dois divulgados. Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver. Cadê o coro normal? Cadê o coro diferenciado? Cadê o coro diferenciado? O livro tá aqui embaixo, geralmente. Pega o baguei aí pra nós. Então, o coro diferenciado tá aqui em cima, no lugar de onde era o negócio de curar. Tá, o livro é só sobre Smithing. O resto tá em cima. O resto tá em cima. Droga. Deixa eu ver onde tá o coro. Cadê o... Na moral, tá com a mão pra ver se quica. Tá com a mão pra ver se quica. Onde tá o coro diferenciado? Cadê, cadê? Ele tá aqui, ó. Aí eu errei. Ó, eu vou continuar nesse posto aqui. Eu gostei desse posto aqui onde eu tô. Puta que pariu. Pode jogar aqui. Aí eu taco o coro também. Eu consigo fazer o metal. Eu taco o coro também. Eu consigo tacar o coro pra cá. Tá bom. Eu consigo fazer o metal, né? Comei no cu, guys. Eu consigo curar o coro diferenciado, se você quiser. É, o coro diferenciado não vai poder ser eu que faço. Vai ter que ser quem fica ali. Porque trocou de lugar, não tá mais aí, né? Ah, tá. Peraí, deixa eu subir pra mim ver. Então, mas eu posso descer o coro diferenciado curado. Você pode deixar o... Tipo, eu posso jogar pra lá. E eu faço aqui. O Lucas joga aqui. E você joga ali pra mim. É. Bravo. Simples aqui. O coro normal eu cuido, tá ligado? Sim. Ai, calma. Deixa eu só estralar meus dedos que meus dedos tava... Ai, caso eu precise... Caso eu precise fazer, tipo, o Lucas tá fazendo lá um coro diferenciado, eu venho e faço outra aqui rapidinho. Aí, quando eu terminar de fazer as barras, eu subo aqui e jogo pra você. Isso aí. Pergunta... Começar? É. Pergunta gamer, entre aspas. Você usou um que dedo pra correr? O dedinho. É, o mentinho. Porra. Até por isso que eu tenho tanta cãibra no dedo porque eu uso o anelar. É. Nossa, mas... Gente, como você vai estourar? Como que você faz isso? Eu torço a mão, velho. Ah, mas você para de apertar o botão pra você... Não, ok. O WSD continua, o dedinho só pra usar o x. Gente. Tá, pronto. O Benchlock vai ser fácil. Eu também tô. Pronto, agora eu tô usando o Mindinho porque eu não sabia que dava mais certo usar o Mindinho. Agora meu Mindinho tá certo. É o único jeito, na verdade. É, é o único jeito praticamente, mano. O que porra é essa? Não, ó. Depois dessa informação você merece levar um dessa aqui na cara, mano. Toma lá. Não é o único jeito, não. Tem vários jeitos. Ah, já... Desculpa aí. Calma que o meu alarme de cor não tá ligando. Pronto. Tá, vamos lá. Tô esperando aqui já. Tem que tomar remédio. Mais um, né? Tô esperando pra ver quantas barras preciso fazer. Doente. Dá dois segundos. Doente de amor. Deixa eu só tomar meu remédio. Tá bom. Deixa eu ouvir o áudio. A gente pode fazer então. Pronto. Já tomei. Então não vou ouvir áudio nenhum não. Vai lá, lança. Tá brava. Balança, balança. Balança, balança. Balança, balança. Balança, balança. Balança, balança. Nove ordens, hein? Nove? Vixi. Olá, senhora Boruxi. Tá porra. Olha isso aqui. Tá. É o especial. Metal. Então é um cobre. Eu já tô fazendo o especial aqui, guys. Um ferro e um metal coisado. Mano, é um metal curvado. Vamos chamar ele de metal curvado. Já peguei, já peguei. Metal curvado. Lança o ferro normal e o metal curvado. Normal. Agora eu preciso de um metal curvado. Isso aqui é tranquilinho, tranquilinho, guys. Vou fazer couro normal também, só por precaução. Eu vou te remessar um couro fudido aí pra fazer. Nossa. Os itens parece que batem no negócio, viu, Lucas? Eles têm física. É. Eu vi isso aí. Ah, tá. Pode ser um guard e rei dos dois. Joguem aqui, guys, pra vocês fazerem. Dá pra jogar de lá. Onde você tá, Lucas? Ah! Joga lá, por favor. Daqui mesmo? Aham. Eu testei. Chegou de onde eu tava. Chega perto, mano. Toma aqui. 20 segundos, guys. Eu preciso de um negocinho na mão aqui, antes de botar a coisa. E de um bagulho curvado. Meu Deus, eu tenho que parar de usar esse botão, velho. Que ótimo. É só eu tacar aqui, guys. Vai. 15 segundos, vai. Que que tá faltando? É... Ah, claro. O negocinho de mão. Joga aqui, joga. Eu vou ter que entregar... Eu vou ter que entregar 100. Não, não, não. É esse. Ah. Um segundo, gente. Como é que eu ia fazer? Tá bom, tá bom. Tá, ó. Acionei aqui. Cooper. Esse aqui também. Cooper, ferro. Dá uma olhida aí pra vocês verem o que que é. Eu preciso... Normal. Um Cooper. Eu posso fazer só. Tá bom. E um ferro. Lucas, taca o couro especial pra mim aí. Peraí que eu tô indo lá fazer. Ai, eu tô cortando todos os botão junto. Calma. Eu não tô acostumada com esse tipo de dedo. Ah, cadê? Quem que precisa? Tá aí, ó. Obrigado. Ah, é do lado, né? De dois martelos e uma clave. Quem que pediu essa porra foi a... Bentos. Bentos. Tome Bentos. O DEMO. Aí, isso aqui eu preciso de um especial e o outro normal. Vamos, guys. Vamos, guys. Ah, que merda. Tá, o que que precisa fazer com o cobre? O cobre precisa de dois martelos. Um caio lá embaixo. E uma clava. Ih, a gente vai fracassar nenhum, viu? Mas não. Você já cortou aqui. Eu não tenho nem Scalids ainda. Fiz aqui, mas não vai dar tempo, não. É. Ih, porra. Calma, tô voltando lá embaixo, correndo. Tome. Oi, Virix. Tome. É, eu preciso de um cobre. É, não é tão difícil, não é tão difícil, guys. Tá de boa. Nossa, eu tô pulando que nem uma desgraçada nessa merda. É só tacar por aqui. Tá, eu preciso de uma clava. Alguém tem que... Ah, já, tá. Isso aqui dá pra fazer, já. Quem que pediu isso aqui foi... Cooper. Precisa de mais ferro. Precisa de mais ferro. Precisa de dois desses. Mais um negócio especial. Ai, o ferro foi com a puta que pariu. Quase que o Murilo interceptou o meu ferro. Se botar é botar aí pra... Ah, ó. Vou colocar. Que tacaram sem reforçar ela, mano. Pra mim. Eu vou amarrar meus dedos no teclado. Tô falando. O machado indo aí. O machado vermelho. O machado vermelho tá aí. A lança de cobre tá indo aí agora também. O machado vermelho tá aqui. A lança de cobre acabou de ir aí. Aí eu... Lança um negócio pra fazer a guarda. Lança um negócio pra fazer a guarda. Eu preciso só de lança. Não preciso disso aqui, não. Ó. É lança, gente. É só preciso de lança. Então, é... A lança tá aí, a lança de cobre. Cadê? Tá aí no chão. Cadê? Nossa, tá muito escondido, mano. Ó lá. Quem pediu essa merda aqui? O Pepo. Pepo... Toma. Onde você jogou? Ah, tá. Eu preciso de um cobre normal. Ela fez de ferro aí já. Eu preciso... Eu preciso de um negócio normal lá. Um negócio aqui. Tá lá embaixo. 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 Eu tô lá. Sai daí, morelo. É que eu preciso do negócio aqui pra fazer. Calma. Sete. Ó, vai conseguir. Calma. Prontinho. Não foi o que ele esperava, mas é isso aí. É que eu pedi pra alguém fazer lá, só que eu acho que não fizeram. Eu fiz, mas... Ah, não. Qual? O negócio do couro. Alguém? Alguém? Eu que eu pedi dois cabanas. Olha aí. Olha aí, Gai. Olha aí, Gai. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco cobre. Vou pesar. E um metal. Já tem um metal aqui. Normal. É um normal mesmo? Normal. Tá. Esse aqui dá pra começar a fazer já. Nossa senhora. Vou me enxogar. Eu preciso de um machado e de uma espada, gente. Tá, eu vou precisar de mais cobre. Tá, tô indo lá. Pare de jogar coisa pra mim aqui que não esteja refinada, gente. Vocês tão jogando muito de coisa especial ali pra mim que não tá refinada. Não é porque eu quero. É porque às vezes cai sem querer. Não, mas na bancada? Um, dois, três, quatro, cinco. Na bancada eu não tô jogando. Então, tô jogando na bancada aqui. Ó, machado de cobre. Tem três, quatro. Não precisa não. Isso aqui não precisa não. Ele tá ganhando com puta que pariu. Machado de cobre. Machado normal. Pega o metal de merda. Duas espadas de cobre. Eu não consigo pegar o cobre. Pega o outro. Não, mas eu preciso do cobre. Eu não posso pegar outra coisa. Não, pega o outro cobre. Mas nenhum tá funcionando. Merda, vou ter que subir. Gente, 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 gente. Uma espada de cobre. Fiz um cobre. Fiz um cobre aí pra mim. Fiz um cobre aí pra mim. Fiz um cobre aí pra mim. Duas espadas de cobre. Toma aí, toma aí, toma aí. Duas espadas de cobre. E eu preciso de um machado de cobre também. Ah, o machado de cobre tá saindo. Meu Deus, a espada vocês sacaram lá fora. Não, 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 gente. Não. Bugou. Acho que bugou. Boa. Aham. Quem pediu isso aqui foi o... E tem um martelo de cobre. Toma, Felipe. Tem um machado aqui de cobre também, né? É o machado normal. Tá, o machado normal tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. É, mas não consegui porque a sua espada ficou lá fora. Ah. Ah, é isso. Tá, mas foi quase. Quase, quase, quase. Vocês querem passar ou quer tentar de novo? Tanto faz. É, é com vocês. Ah, minha dignidade diz pra mim fazer três. É, minha dignidade é difícil pra fazer três também. Vai, vai. Bora. Uhum. Beleza. Só não taque um negócio sem refinar pra mim, por favor. Tá, a gente vai tentar. A gente não, já até sei quem foi. Quem será que foi, né? Eu tô tentando, mas tá difícil. Eu vou dizer que também tá difícil aqui. Ih, caralho, tá girando, mano. Meu Deus do céu, eu tenho que parar de apertar o anelar, porque eu acho que o anelar era pra correr. Se eu for bem sincero, eu não tô usando esse bagulho. Uhum. Mas eu vou botar, porque esse aqui eu tô usando. Deixa esse aí. Deixa esse aí é o que eu tô usando. Então, esse aqui eu quero saber o que eu faço com esse aqui. Enfim, eu não sei. Ah, você tá usando aqui? Esse aqui do meio eu tô usando. Ah, tá. Pra eu não morrer. Esse aqui? Esse aqui é auxiliar alguém aí mais rápido? Esse aqui. Esse aqui? Viu? Quer de... Esse tipo de... Aqui, ó, Murilo. Esse aqui... Vem aqui. Se fizer esse aqui pra você... Pra você vir no nome do corpo. É uma boa, é uma boa. É uma boa, é uma boa. É uma boa, é verdade. Vai, vai, vai. Começa aí, comece aí. É tipo, o negócio do couro tá aqui em cima, ó. Se liga. Enquanto um tá refinando aqui, eu vou ter que correr pegar esse aqui, aí vim pra cá, botar aqui e voltar no mau rolê, mano. Não, então, é por isso que eu falei que dá pra eu tentar fazer o negócio do couro. Ai, ai. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Meu Deus do céu. Tá bom, eu não vou fazer mais do jeito que vocês falaram. Vai me jogando, vai me jogando. Só vai me jogando material que eu vou juntando aqui. Tá, é um especial. Pra começar bem, né? Eu preciso de ferro, mais ferro, mais ferro, mais ferro. Ai! Não foi por querer. Eita porra. Joga bastante, cara. Joga bastante, cara. Calma lá. Mais, mais, mais. O que que é? Ai, caralho, cai. O que que é? É um normal. Pronto. O negócio já tá aqui. Nossa, que negocinho, filha de uma puta. Ô, Murilo, uma hora ele vai batendo no meu negócio, hein? Tô falando. Ah, mano, tá ligado, né? Segurança de trabalho é meu cara. Porra, mano, eu tô caindo. É uma espada. Olha a espada saindo. Boa. É o machado. Cadê a espada? Cadê a espada aqui? Onde que eu boto a espada? É o machado saindo. Tem que ser... É o outro machado. O machado vai embaixo e o de cobre vai em último. Olha o outro machado saindo. Quase acertou minha cara. Tome. Não, eu ia... Puta que pariu. Pega as ordens. Eu fui botar... Eu fui botar o que você... Não, não, não pega tudo de uma vez, não. Eita, ia acabar. Tem que começar a contar junto. Tá, preciso de um... É... Três... Cooper... E um pé. Ah, isso aqui eu consigo fazer. Luana já fez um especial pra mim. Tá ótimo. Mais um especial. Preciso de mais Cooper. Me dá mais Cooper. Quem pediu isso aqui foi o Jameson. Você gosta de fazer uma caminhada? Nossa Senhora... Desculpa, eu tinha que fazer uma peda ruim dele. Nossa. Eu não ouvi. Melhor assim, eu acho. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim que eu ouvi no mesmo tempo. Pronto. Tá, eu só preciso de uma clava... Clava não. É um negocinho de empunhar a espada embaixo. Só desse que eu preciso. Taca aqui, Lucas. Taca aqui, Lucas. Taca aqui, Lucas. De ferro. De ferro? Isso aí. Taca pra mim aqui. Taca pra mim aqui. Taca pra esse buraquinho aqui, ó. Taca pra esse buraquinho aqui, ó. Eu sei. Valeu. É aí embaixo, né? Isso. Qual que é o nome? Grubi. Ó, pedi um martelo e um guarda-mão aí, ó. Vai. Eu preciso... Os dois. Os dois de cobre. O guarda-mão eu já fiz. Só o martelo. Cadê o guarda-mão? Cadê o guarda-mão? Cadê o guarda-mão? Aqui no chão. Perto da almofada. Aqui onde? Perto da almofada. Tá, tá. Boa. Martelo, martelo. Puta merda. Eu quase não consegui botar martelo, mano. Achei que o martelo não tava pronto. Nossa, todo mundo pulando ao mesmo tempo. Tá, tá, tá. Boa. Tô ficando louca. Ó, tem mais um que é esquerdo. Tem um que tá acabando, tem um que tá acabando. Uma ordem pra cá. Aí, tá bom. Relaxa, relaxa. Um, dois, três. Um, dois, três. Três ferros e um bagulho vermelho, tá? Tá, o normal já tá lá. Que que mais preciso? Puta que pariu, mano. É, preciso de um especial. Não tem um especial aqui, não. Tem um especial fazendo. Aí, ó. Valeu. Beleza. Eu preciso de uma clava. Duas clavas. Duas clavas. Duas clavas de ferro. Duas clavas de ferro. Duas clavas de ferro. Normal. O que que eu preciso fazer aqui? Duas normal e especial. Outra clava e ainda aí. Outra clava e ainda aí. Outra clava e ainda aí. Outro ferro e ainda aí. Outro ferro e ainda aí. Lucas, bota esse especial pra fazer. Tá, um... Já coloquei já. Um rediguarde tá aí. Eu vou entregar o especial pra você. É assim. É. Esse é aqui. E o outro é em cima. Quem que pediu de cima? Foi... A Yarla. Oh, o rediguarde do... Yarla... Ele precisa de uma clava. Outra coisa de ferro aí. Outra clava? É... Dois. Pronto. Tá tudo descendo lá embaixo. Boa. Porque subir também não dá, né? É. Eu acho que tá certo agora. Meio difícil, né? O que que precisa? Tem que eu tô no último lugar. Mas tá faltando alguma coisa. Boa. Dá pra fazer. Vai jogando as coisinhas. Caralho. Foda, hein? Ficou bom essa daqui. Eu tô separando esse minério que ela tá jogando pra ficar mais... Olá, gente. Ficou bom essa daqui. Eu já lhe falou isso. Quando ele falou isso, bateu no minério e espalhou tudo. Eu preciso de mais um especial, gente. Calma aí que eu já vou fazer lá. É um... Boa. E mais um... Pronto. E eu tenho que botar um do lado do outro assim, né? Isso aí. Machado vermelho e de cobre. Aí o outro é dois especiais. Puta que me pariu. Tá fazendo. Lança um ferro aí, o Lucas. Bota outro especial pra fazer. Eu tô... Vou lançar um machado já. Que é machado, né? Pera. Ah, não. Não precisa, não. Não precisa nada aqui, não. Ignora. Eu não preciso de nada. Tem bastante tempo pra gente fazer ainda. Calma. É o machado aqui também. Calma. O machado de ferro foi pra eu lançar o machado vermelho. Meu, que jogo caótico. É gostoso, né? É, muito bom, mano. Tá indo uma lança vermelha. Boa, gente. Já tá tudo pronto, viu? Agora é só... Só a gente montar. O machado já tá pronto com a lança vermelha, né? Falta a lança de Cooper. Oh, deu até uma nostalgia de fazer cozinha. Tá indo no chão também. Nossa, já tô a cuidar desses lança aí. Onde que vem esses lança aí? Foi o York. Sempre tá perto da mesa aí quando a gente lança. A Mara. Pronto. Agora só falta o York, que é o último. A lança de Cooper tá aqui e o machado... Machado vermelho. Boa. O machado indo embora bugado. Gente, let's go. Let's go, pô. Mano, isso foi muito bom. Nossa, agora foi tipo super trabalho certinho. Fui. Ok, mano. Olha aí, eu fiquei em quatro posições. Ah, eu só joguei quarenta e oito materiais. Tá bom. É que ele conectou, ele atendeu, ele fez tudo. Ele fez tudo. Eu fui o cara. Eu monto as armas, eu monto os cabos e eu atendo. A gente só... Não é, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não te entrega o material só. Mano... Deixa eu ver se eu desbloquei alguma coisa interessante. Só quero... Vocês querem ver as cabecinhas? Eu quero. Você viu que cada nível... Mano, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu acho que são nove níveis. A gente tá na cidade ou já passou? A gente tá na cidade. Não, a gente tá... Nossa, quando a gente terminar aqui eu vou ganhar Ative Master Seed. É. É, sei que eu quero. Eu quero... Eu quero do... O Perfeição. Eu quero o Perfeição. Nossa, o Perfeição é lindo também. O Perfeição é legal, né? Ou esse ou o... O Amber Wizard. Caralho. A gente tá ganhando um monte de conquistas, só não tá aparecendo no jogo. Não, apareceu um monte pra mim na minha tela aqui. É, pra mim não tá aparecendo, ó. Você acredita? É, que na Steam tá falando que eu tenho cinco conquistas só. Não, pra mim tá falando... Mas no jogo tem um monte. Calma que eu deixo ficar caráter. Pronto, eu tô a caráter da verdadeira. É... Deixa eu ver como é que é perfect. Ô, eu só queria falar que jogar esse jogo me parece muito uma cozinha, velho. Tá me dando nostalgia de cozinha na faculdade. É faca voando. É pessoa sensata. É gente pedindo coisa. É realmente isso, né? Caralho, mano, é igualzinho. Ah, minha calça é verde. A minha laranja é do Murilo Vermelho. É só o rosto da Luana que dá pra ver, o resto nenhum. Ah, agora dá pra ver. Muda aí o seu também, Lucas. Pra qual? Eu sei lá, qual que você quiser. Tá censurado o seu. Manda aí. Eu vou de antes então. Eu tô do que eu sou de verdade, uma palhaça. Enfim... Você tá falando que você é corno, Lucas? Nossa, a quantidade de pedido. Nossa, a quantidade de pedido. Isso aqui tá gravando, viu? Tá gravando? Mentira. Eu pausei. Eu pausei. Pronto, agora voltou. Agora tá gravando. Então, a gente vai ter duas perspectivas, hein, Murilo? É só mandar pra quem foi editar, mano. Tá, coloca isso aí. Quem vai editar vai ser o Lucas. Boa sorte, meu amigo. Porque os dois estão gravando. Ah, pronto. Você é meu editor particular agora, tá bom? É porque também eu não sou boa de edição. A menos que você queira que eu vou... Metade dos meus lucros... Metade dos meus lucros tudo pra você, se você quiser. É, eu... É isso. Pronto, ó, já tá... Deixa eu refinar. É aqui, é aqui, tá bom. Os... Os bagulho já tá posicionado, já. Que isso? Agressividade. Mano cu. Deixa eu... É mó ruim acertar essa merda no cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é horrível. É muito ruim. Deixa eu ver. Calma, deixa eu acertar na cabeça de vocês. Fica parada. Meu, não dá. Cadê? Eu quero... Eu quero tá com a coisa. Deixa eu tá com a coisa. Não dá. Passa a ré. Calma, ó. Esse aqui é mais legal. Ó, gente, o chefe falou pra abrir hoje às cinco da tarde e a gente vai até de noite, tá bom? Tá bom, vambora. Ah, mas nem fudendo. Vai jogando, joga o material. Carma. Vai jogando o material. O que você tá fazendo aqui, mano? Me jogaram pra baixo. Olá. Eita, porra. Logo 3G, cara. Então é isso que eu tô falando. Tome. Só tome. Tá. Só tome. Três clavos de metal. Vai fazendo a clavinha aí, viu? Quatro clavos de metal. Vou ter que diminuir minha sensibilidade, hein? Tô ficando tome. Só ferro, só ferro. Só ferro, só ferro, só ferro. Faz o especial pra mim aí. Vou lá fazer enquanto a Luana vai tacando ferro pra mim. Ferro, Luana? Você quer ferro, Lucas? Você quer levar ferro? Eu quero levar ferro, por favor. Ferro e fogo, vai. Fez o especial pra mim aí, Lucas? Tá aí, ó. Na mão. Valeu. Foi quase. Pode tentar acertar o negócio, velho? Tô mordendo. Não. É, eu preciso de um normal também. Quatro, né? Mais um. Então eu vou acertar o cestinho que eu ganho mais. Os cabos... Os cabos tá todos prontos. A gente só tem que... Duas clavas. Duas clavas, guys. Calma. Vou tá fazendo lá em cima. Joga aqui. E aí eu preciso... Quatro clavas, gente. Eu preciso de quatro clavas. Sim, eu já contei. Eita porra. Quanta clava. Manda tudo aí. Manda tudo pro pai aí. Quer ajuda? Camira? Acho. Quem que pediu isso aqui foi a... Willy. Toma, Willy. Mais uma. Se o Lucas tacar na minha cabeça, eu taco de volta na dele. Cadê? Tá, agora só mais duas. Aqui tem um negocinho, tem um buraco. Tá na mão já. Não tinha. Melhor impossível. Nossa. Meu Deus, quatro! É quatro? Oi, gente. Oi, gente. Boa. Eu tô falando que essa aqui vai ser preencher o nosso quadro. O quadro tem espaço pra quê? Pra ser usado. Tá. Tem quatro bagulho de metal. Tem muito. Calma lá. Dois de cooper e um de... Nossa, quase que o Murilo... O Murilo leva um... Um cobre na cabeça. Faz um normal pra mim aí, Lucas. O que é que eu vou fazer? Um desse. Tá. E aí... Fez o normal aí, Lucas? Calma que eu vou ajudar. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Só ajuda pra mim aí. Valeu. Se puder jogar um especial pra ele, Luana. Ixi. Tem dois de metal que tem quatro de metal. Não, não. Luana, tá faltando ferro. É. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega pedido. Tá. Aí já tá pego. Ah, tá. Tá, os quatro pegos já. Falta três. Tá, eu acho que o material de coisa tá tudo aqui comigo. O que que eu preciso fazer? Vou precisar de um machado de cooper. Machado de cooper pra um dos pedidos já tá pronto. Apesar de uma espada de... Dá um negócio aí pra eu fazer martelo. Gente, nove segundos. São três martelos que eu preciso fazer. Gente, não adianta vocês tacar as coisas aqui. Não me falar que tá aqui. Ah, meu Deus. Nossa, fodeu. Ah, velho. Fodeu, a gente perdeu a seguida. Tá, o machado a gente tem pronto lá, quase. Quase. Perdemos. Não, não. Quase, mas não tem o cabo. Eu fiz cabo pros outros. Eu não fiz por eles. Ah, tá. Perdemos. Muito confuso isso aqui. Nossa, aqui tinha quatro. É muito complexo. Então, a primeira coisa que apareceu nesse é o quadro de ordem cheio. Eu falei, fudeu, me deu. Tá, a gente vai ter que ter uma organização melhor nessa aqui. É. Meu Deus. Luana. Luana. Quando acabar de fazer o minério, dá pra você ajudar aqui também na... Tá bom. Só quando acabar o minério, senão eu preciso buscar ali em cima. Pode abrir, pode abrir? Pode. Pode mostrar. Vamos tentar. Ó. Tem onze, né? Então vai ser bastante coisa mesmo. Três negros já. Tá. Bom dia. Ó. Não quer que vocês precisassem ler. Dois ferros. Entendeu? Já fez aqui. Tem um de cobre, hein? Eu preciso de dois especiais, peraí. E dois de cobre. E dois de cobre. E dois de cobre. Tem aqui e lá. Como é que é? Falta mais um de cobre. Normal. Calma. É que às vezes ele pega o errado. Tá. Beleza. Não. Fechou. Pode começar a fazer outra vez. Acabou? Acabou. Acabou. Tem uma... Normal. Cadê? Cadê o meu material? Ah, nem fodendo o cara aqui embaixo. Tá, isso aqui é um martelo. Eu achei que era um machado. Eu já ia fazer merda. Merda. Fiz merda. É um martelo de cobre. E um... E um handgrip de cobre. É. Eu preciso de um normal também. Aí eu vou precisar de uma clava e um martelo de cobre. Não, peraí. Uma clava não. Um handgrip. É, um handgrip e um... Vai atacando as coisas já pra montar, gente. E um martelo de cobre. Tá, mesma coisa. Eu vou ajudar a montar lá. Vai ajudar a montar, porque eu não... Eu me perdi um pouquinho aqui. Esse aqui precisa de normal. Ok. O que é que eu preciso? É, um desse aqui com um negocinho do lado. Ah, precisa de um negócio de mão de ferro. Mandei lá embaixo. Switch. Já? Tome. Ó, o negocinho de mão tá aí, tá? Tome aqui. Ah... Meu Deus, precisa de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Você viu um martelo? Você fez um martelo? Não, sumiu. Tem uma moça esperando ser atendida. Tem uma moça esperando ser atendida. Não, não. Sumiu o martelo. Ué? Eu fiquei procurando, não achei o martelo. Tá. Tem uma barra de ferro aqui em cima. Vamos focar nos próximos. Vamos focar nos próximos. Vamos focar nos próximos. Isso meu... Piscou! Aí. Ah, meu deus. Um, dois, três ferros. Um de quatro, quatro ferros. Nossa senhora, prende. Tem um que nem precisa de coisa, mano. Tá, eu preciso de dois normais. Tá, tem um de couro especial aqui. Ah, meu caralho. Oi, Lucas. Oi, mano, tudo bom? Ah, a gente vai conseguir. Calma. Preciso de mais ferro, mano. Tem um de couro especial lá em cima, mano. Tem um, dois, três, quatro e cinco. Preciso de cinco ferros, ele tem quatro. Tem que pedir isso aqui. Ah, potato. Batata. Tá bom. Vambora. Alguém tem um machado aí? Não, calma. Tá bom, não. Já vai subindo com as coisas. Já vai fazendo o Murilo. O Lucas. Tô fazendo. Vou subir. Ai! Eu morri como? Eu buguei só. Tá bom. Nossa, eu fui lá na recepção. Aí deu ruim. Eu preciso de mais um negócio normal. Tá, é um machado de ferro que eu tô fazendo. E eu vou jogar lá na recepção. Deixa eu ver. É uma adaga de... Não, é uma espada. É uma espada de bagulho vermelho. É, espada vermelha. Espada vermelha. Eu joguei na recepção lá também. Meu Deus, mano. Caiu muito longe. Aí eu vou fazer uma espada de ferro que eu vou jogar na recepção. Eu vou fazer um machado de ferro também que eu vou jogar na recepção. Aí falta mais um martelo. Martelo eu já fiz. Ah, já fez? Caralho. Já deu errado. Ô, louco. Meu parecer tá tão certo. É, tá parecendo que tava dando certo. Vocês não viram catástrofe que tava aqui? Todas essas ferramentas sendo jogadas em todo canto. Gente, mira melhor o lugar que vocês vão jogar a ferramenta. É sério. Tá caindo, tipo, na minha recepção e some. Porque o jogo é bugado, gente. Toma cuidado lá onde vocês vão jogar. Tá bom, vou tomar mais cuidado pra gente jogar. É que você pijou do perdão da... Eu tô jogando mais do nesse buraquinho aqui, então não tem como errar. Não, o buraquinho tá ok. O buraquinho tá certo. O problema é que o Lucas vem, aí ele taca dali, aí o negócio vai me parar aqui fora, tá ligado? Aí fica nessa parede. Aí some, eu fico, tipo, procurando. Às vezes eu jogo, ele cai aqui, ó. Eu vou buscar pra... Onde que cai o meu? Procura mais aqui, ó. Ah, ele cai aqui. Caralho, eu caio de um andar e esse filho da puta me matou. Espera, eu vou pegar um negócio desse aqui que é arremessar pra mim ter uma... Tenta mirar aqui, ó. Calma, não esquece. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tá, eu vou jogar assim, então. Vou pra perto pra jogar. Tá bom, vamos tentar de novo. Espera aí, falta um segundo. Você viu isso? Lucas, você viu isso? Não vi. Se liga. Como é que é? Fica parado, Lucas. Fica parado. Fica parado. Não, fica parado. Ah, calma aí, calma aí. Ué, não tá indo. Isso é muito baixinho. Ai. Ai. Eu caí no chão. Isso aqui. Ele é muito baixinho. Errou. Errou. Tome. 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 Tá bom, vamos parar, vamos parar. Como é o ambiente de trabalho antes do chefe chegar. Tome. É ruim de acertar, ó. Acabou, né? Uai! É ruim de acertar, ó. Eu não posso querer. Nossa, velho. Eu não posso querer na puta, não. Olha, olha. Gente, um. Se liga, se liga. Ó, ó. Tome. Levantei, levantei. Um. Um. Ah, porra. Sim. Não tem nem outro. Gente, galera. Ó, pula aqui nesse buraco. Vem cá, vem cá, vem cá vocês. Pera aí. Buraco. Pula no buraco. Pula no buraco. Agora eu morri. Agora eu morri. Mano, não faz sentido eu só andar, velho. É, se você for normal, tipo, se você tá aqui e descer normalmente, você não morre. Eu fui testar pra ver se morri. Mas, Luana, os metal tá chegando normal, né? Tá. Só precisa acertar, então, o ângulo de jogar. Pro Murilo. A minha teoria, Lucas, é que você tá jogando, aí eu tô direto escutando isso aqui ativando. Aí você tá jogando um negócio que eu tô tentando tá batendo aqui, pulando. Tá, ó. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Aqui de cima. Que nem eu tava fazendo com a Luana. Eu vou ir um pouquinho pra frente, eu vou jogar aqui, ó. Do seu lado. Perfeito, perfeito. Maravilha. Tá, vambora. Puta que pariu. Eu ia abrir aqui, gente. Calma, eu escorreguei. Tá tudo bem.